Música Todos os anos a UFSM recebe um grande número de novos servidores que enxergam na universidade, mesmo depois da graduação, a oportunidade para crescer profissionalmente e realizar seus sonhos. Eu entrei na universidade, tive a minha formação aqui na universidade, a minha qualificação quase toda nessa universidade e o serviço público em si, na forma da instância universidade, foi o que me possibilitou tantas e tantas conquistas entre elas aqui. Então a minha admiração por todos os servidores vem nessa ordem. Então a universidade, a UFSM faz parte da minha vida e eu acredito que ela foi a minha possibilidade de eu estar aqui hoje. Recentemente eu passei a olhar para o serviço público como algo que eu realmente gostaria de fazer parte. Principalmente porque eu saí de RP, da graduação, fui para o mercado e acabei me envolvendo bastante com marketing, com a lógica capitalista, com a lógica de mercado. E não que isso tenha me frustrado, mas isso fez com que eu tivesse um outro olhar para o meu propósito na vida mesmo. Ao ser admitido na instituição, o servidor passa por diversas etapas, até ser devidamente acolhido. Após ser nomeado, ele é contatado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para entregar sua documentação, realizar sua entrevista de missional, para então ser empossado. O acolhimento é finalizado por meio de estratégias de recepção, como o seminário realizado pela Progep. Então aqui ele recebe informações relacionadas a momentos de licenças, benefícios, vantagens, todas as informações sobre a vida funcional dele, ele recebe aqui nesse seminário. O seminário de recepção e integração institucional acontece semestralmente e reúne docentes e técnicos administrativos em educação para refletirem a respeito do serviço público. O evento também busca recepcionar os novos servidores e fornecer subsídios para quem já está na FSM melhorar cada vez mais a qualidade do trabalho. No evento deste primeiro semestre de 2018, participaram 127 servidores, que foram apresentados a diversos setores da instituição e também receberam informações sobre comunicação institucional, qualidade de vida no trabalho, ética, entre outros temas de relevância para a vida funcional. Para quem está chegando, este acolhimento é essencial para a adaptação. Eu comecei há pouco, mas cada dia está sendo uma novidade, um monte de coisa nova, porque eu estou lá no CCS, pessoal da farmácia, eu não conhecia nada sobre a área, eu sou formado em jornalismo, então para mim cada dia é uma novidade, estou aprendendo um monte de coisa, mas o importante é que o pessoal é muito receptivo, estão me dando totais condições para que eu me adapte ao ambiente. Estou começando faz pouquinho, faz uma semana, mas estou bem feliz com a receptividade, tanto dos colegas como da própria instituição. Desde o começo da nomeação, da posse, foram muito atenciosos, inclusive esse seminário também. Então a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tenta atuar da melhor forma possível para que esse servidor possa se sentir acolhido, possa se sentir parte realmente da instituição, entenda a importância que ele tem para a instituição. A UFSM recebe um grande número de novos servidores. Entre 2017 e 2018, foram 465 admissões em diversas áreas, registrando uma média de 200 ingressos por ano. Para compreender quem são essas pessoas e quais as impressões que trazem quando tomam posse, foi realizada recentemente uma pesquisa que visa melhorar o acolhimento na instituição. Isso envolve diversas questões, desde a parte do ingresso, mas também posteriormente, quando elas vão para os seus setores de trabalho. Então, por isso, foi proposta um projeto para ser estudado pelos setores aqui da Progep, de forma a melhorar mais ainda os procedimentos e atividades que são realizados pela Progep para receber os servidores ingressantes. A universidade é feita de pessoas. Cada servidor traz sua bagagem e seus sonhos para contribuir e crescer junto com a instituição. Atualmente, são 2.049 docentes e 2.730 técnico-administrativos em educação que fazem a UFSM que conhecemos. Legenda Adriana Zanotto